B.A.J. Jonas Lima 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 Tchau, 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 tchau Me machuca, hein, me bota, me machuca, hein, me bota Foda essa filha da puta, viciada em pirote Me machuca, hein, me bota, me machuca, hein, me bota Foda essa filha da puta, viciada em pirote E aí, tá aberto, play, aperto, play É vapo, vapo, na teca, teca Hoje você sai dos jogos, mancando das pernas É vapo, vapo, na teca, teca Hoje você sai dos jogos, mancando das pernas É vapo, vapo, na teca, 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 teca Toma na chota, toma na chota, chama a ambulância que nós faz de enxelador Toma na chota, toma na chota, chama a ambulância que nós faz de enxelador Me machuca e me bota, me machuca e me bota, bota essa filha da puta desviada em mão Me machuca e me bota, me machuca e me bota, bota essa filha da puta desviada em mão